A Justiça de São Paulo não aceitou o pedido para fechar a Cracolândia no centro da cidade. O Ministério Público queria que a Prefeitura fosse obrigada a colocar os usuários de drogas em programas de reabilitação por causa da pandemia. Hoje foi mais um dia movimentado na região com tráfico de crack e aglomeração de dependentes químicos. Ainda é madrugada na Cracolândia. Usuários de droga deixam a área onde ficam concentrados no centro de São Paulo e funcionários da Prefeitura começam a tirar o lixo que eles deixaram na noite anterior. Pouco tempo depois, os usuários voltam. Ao longo do dia, a aglomeração é constante. Com a pandemia, a situação se torna ainda mais crítica. Ciente de tudo isso, a promotoria pediu que a Cracolândia fosse esvaziada. Mas a Justiça indeferiu. A juíza Érica Mascarenhas disse que o pedido deveria ser feito em outro tipo de ação para o juízo competente. Mas considerou que um trabalho social vem sendo desenvolvido frequentemente pela Prefeitura de São Paulo, almejando evitar a disseminação da doença. Apesar da decisão, os especialistas em população de rua estão extremamente preocupados com a situação aqui na Cracolândia. O local já é conhecido pelo alto nível de transmissão de outras doenças. E agora, o risco de contaminação pelo coronavírus é enorme. Por isso, eles pedem que, de alguma forma, as autoridades tentem criar distanciamento entre os usuários de droga. Eu estou pensando até uma espécie de faixas ali, de circulação, né? Alguma coisa, se for possível isso, né? Em que haja um sentido de ida, um sentido de volta, um sentido de separação. Teria que ter alguma coisa na divisão espacial. E qualquer coisa que os motive, né? De algum modo, a tentar garantir, no mínimo, o distanciamento social. No coração da Cracolândia, a quarentena não existe. Só alguns usam máscaras e poucos sabem usar da forma correta. A vontade de consumir o crack é maior do que tudo. E os usuários oscilam entre o temor... O medo da morte. ...e a indiferença. Não me preocupo com a doença, em que se é uma pneumonia ou se é um efisema pulmonar. A minha impressão é tanta que não me importa se eu ficar doente. Ministério Público de São Paulo informou que não vai insistir no pedido de fechamento da Cracolândia.